Obrigado, você tá fazendo aqui com essa dupla maravilhosa, na minha satisfação grande E se alguém insistir me perguntar, o que foi que você me aceitou? Diga que sem mim você não vive, que sentia falta, vira bem me fez E se de dia a gente brinca, pra noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no parque, em cima da cama Mas que de dia a gente brinca, pra noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no parque, em cima da cama